Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 21 que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017 para bacharel. Quer aprender um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. Também é muito importante você inscrever-se aqui no canal. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique você se inscreve aqui no canal e você consegue ter todos os vídeos novos que são postados aí pra você. Resolução de questões, vídeos de educação financeira, empreendedorismo e muito mais. Faça com mais de 81 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. E aqui sim o conhecimento é totalmente grátis. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, vamos ter essa aqui a resolver a questão número 21, vamos lá. Bom, vamos lá, questão 21. A lei número 6.404 de 76 estabelece que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará Primeiro, o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. Segundo, as reversões de reserva e o lucro líquido do exercício. E terceiro, as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporados ao capital e o saldo ao fim do período, considerando-se o que dispõe a lei número 6.404 de 76, no que se refere à demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, assinale a alternativa correta. Letra A fala. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração do valor adicionado, se elaborada e publicada pela companhia. A letra B. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados poderá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e deverá ser incluída na demonstração do resultado do período, a ser elaborada e publicada pela companhia. Letra C. Na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, como ajustes de exercícios anteriores, serão considerados apenas os decorrentes de efeito da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. E a letra D. De dado. Na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, como ajustes de exercícios anteriores, serão considerados apenas os decorrentes de efeito da mudança de avaliação de ativos ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, desde que possam ser atribuídos a fatos subsequentes. E aí, pessoal? Péozinho, o vídeo tenta responder de acordo com o seu conhecimento na Lei nº 6.404 de 76, a Lei das SA, que fala sobre este assunto. E daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver a questão juntos. Aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Como é que foi? A questão estava fácil, estava difícil? Para variar, eu achei ela bastante difícil, né? O exame de suficiência é cada vez mais difícil. Mas vamos ao que interessa, que é resolver a questão. Primeiro, a gente tem que ver o que a questão pede. E ela pede para a gente identificar a alternativa que apresente corretamente as informações que devem ser apresentadas na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Daí, então, a gente tem que elaborar uma estratégia para resolver essa questão aí. E essa questão aí é outra questão, assim como a anterior, que exigiu que o candidato conhecesse a Lei nº 6.404 de 76, né? Então, eu deixei o link na descrição para você poder acessar a lei na íntegra. E assim, gente, o enunciado do exercício começa descrevendo o artigo 186 da Lei nº 6.404 de 76, falando o seguinte, né? Falando o seguinte. Além desses três incisos, o artigo 186 ainda possui dois parágrafos que dizem o seguinte. Parágrafo 1º, como ajustes de exercício anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. E o parágrafo 2º, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluído na demonstração das mutações do patrimônio líquido se elaborada e publicada pela companhia. Então, vamos analisar alternativa por alternativa. A alternativa A está quase igual ao parágrafo 2º, com a diferença de que ela afirma poder ser incluída na demonstração do valor adicionado. Portanto, está errado. É falsa. A letra B segue a mesma linha da anterior, mas dessa vez afirma poder ser incluída na demonstração do resultado do período. Então, está falsa também. A alternativa C está exatamente igual ao parágrafo 1º da lei e, portanto, é a alternativa correta. Eles fizeram novamente um CTRL-C, CTRL-V, um copiar e colar. Então, a C de contabilidade, de ciências contábeis, está correta. E a alternativa D é parecida com o parágrafo 1º, afirmando que as retificações de erros podem ser atribuídas a fatos subsequentes. Portanto, é falsa. Então, é isso, pessoal. Vou deixar o link para vocês acessarem a lei na íntegra e vale muito a pena conferir. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou mande um e-mail para a contabilidade. tv.hotmail.com contabilidade.tv.hotmail.com Quer comprar as melhores apostilas de contabilidade para estudar para o exame de ciência, concursos públicos, questões teóricas, teorias para você estudar, enfim, um passo a passo com questões comentadas para você melhorar o seu conhecimento? Mande um e-mail para a contabilidade.tv.hotmail.com e solicite o seu catálogo lá. Bom, pessoal. Então, é isso. Vou ficando por aqui. No final deste vídeo, vou deixar o link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Se inscreve lá. Vou deixar um link também para você aprender um pouco mais sobre o assunto do lado direito. E no canto frio o link para você poder inscrever-se aqui neste canal. Faça com mais de 81 mil inscritos que já se inscreveram. E aqui sim, é o maior canal contábil empresarial do YouTube. E somente aqui o conhecimento é totalmente grátis. Deus abençoe a sua vida, pois não somos ninguém. Fui. 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 Fui.